Fala galera, hoje o Direto da Toca é mesmo o Direto da Toca, vocês estão vendo aqui nova fachada da Toca da Raposa 2, último treino da temporada, os jogadores saindo cumprimentando ali os torcedores e agora é só pensar no duelo de amanhã contra o CSA com o Mineirão entupido, não tem mais ingresso Grande Cipriano, aqui a gente vai desse jeito, passando por aqui e o Mineirão vai estar entupido, lotado neste duelo diante da equipe do CSA, não tem mais ingresso da carga do Cruzeiro, as gratuidades vão se esgotar ao longo do dia até o final da tarde tem ainda camarote, aí é venda pelo site do Mineirão, futebolcard.com você que quer comprar, o Cruzeiro deve colocar mais de 60 mil torcedores neste duelo diante da equipe do CSA, vamos ver o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano neste compromisso, então neste domingão com a presença do Ronaldo, a CBF Valeu Taça! Taça da Champions passou, Gabriel Mesquita Ai meu Deus, eu lembro do vídeo do Cruzeiro, começa a rir mas vamos mostrar aí, com detalhes, a nova fachada da Toca da Raposa 2 vocês vão conferindo aí nas imagens, mudou completamente o que era e como está hoje a fachada, isso é só a fachada ainda muita coisa vai acontecer lá dentro, ao longo dos próximos meses para o Cruzeiro voltar a ter um CT moderníssimo aqui vai ser a Toca da Raposa 2, com essa reforma aí, tendo ajuda a primeira partida do Pedro Lourenço dos P Mercado BH sobre o time vamos aguardar que vai fazer o técnico Paulo Pessolano mas é um Cruzeiro forte para buscar a vitória nesta última partida e se despedir da temporada de 2022 e obviamente muitos jogadores aí vivendo os últimos dias aqui de Cruzeiro último treinamento, alguns vão ficar aí na história do clube porque vão seguir outros caminhos, jogadores que têm um contrato se encerrando ou no final de novembro ou no final de dezembro lembrando que amanhã tem a camisa comemorativa do Acesso, Cruzeiro lançou hoje então o torcedor já pode comprar, os jogadores vão usar ali no pódio na hora de levantar a taça é o Cruzeiro então fazendo uma grande festa para se despedir desta grande temporada de 2022 tá falado pessoal, um abraço, até a próxima vamos que vamos